oi 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 no oi oi no meu filho eu sei o que eu souza que me frisei e repetizou com meu saco do crê tinha um monstro onde é um rai e casa O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí Password Yawifi Kande nawe Naayazi E Utilivergose Uja Kubaza Uwariwewe Sechanguase Urahongaho Utekanye Ushogura Kubjikurara Obugawi Bigatuma Ubasha Kubawame Yawifi Bita kugoye Akenchi Usanga Kumasite Atanu Kanye Zira Wifi Yuzikoresh Kwa Nyish Chane Kande Zitandu Kanye Usanga Aba Anubenshi Paziftie Password Alikobata Yuzi Kuwela 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 Ujana Telefone Changuase Imashini Waka Ushogura Kukwela 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 a gente a toje cruzano a juro e a hangar a new tree was a nitrante is a do can de a no hey harich minuto chai Wi-Fi trazendo a hand triboleva triboleve hanokuri save the networks save the E aí E aí E aí . . E aí, vamos lá, vamos lá. Uefi, ijeze muli telefone yawe Kwa kundu isaachi Inachanguase uishachisha Uwe na chindu zaza Uzaza Ushiremo imibare umvushaka Uashira muli mga kabrigatatu Uashira mo kabiri Uashira mo gatano Echambilu nuku ushaka Iyo uifi isa Ikibikano muli saved networks Kujirango uze Kujishachila password Uwe ndarika Uyikaku utangburu hoje Nuka butangbe High Uazango kuri saved networks Urebe mo Indusha tu kada kuda kuri Ushazango kuri Yangji ya Lida Sport Ariko Nikambiliki mbuno urijo Uguro deixa Uwe tu yuhreye Tuzazano E aí E aí E aí E aí E aí E aí, vamos lá, vamos lá. o chile me valeu shaka washamu imbeleza kuri gata noishe mokuljeza kuri cabiri washele mokuljeza kuri gata to chamber no kushara ko usa comina password ea bitano canje na ya password bagu shri mo uri kuri connected e house tamase eo eo wi-fi uri kui koresha riko utazi password adiyo yo mojyo tayizi na ibundi budyo uzaza ujihanu kwa kanzi kuri wi-fi hano tulangitraza uzaza hano hano kuri shaya ishi ya haribenshi wa tayizi amuri telefonia wi-fi connection harikoni wa miniko iftumumano uzaza uji kandio kura wana kuna shizemo fingerprinti wa ureo utara yishizemo fingerprinti kwa kuwala nashizemo ee paskode paskode davugirami vare yomuritaburo ee kura kuna shizemo fingerprinti lero ndaza nemeze ni ndajiza na achindi paributuza nile peji iftek kano kano akakapa mngilangu mura kazi mge mukabu na hanu atanu kanyi hawa ee kubaye hova ee haba kubaye hova kubziapa bziabo 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 sanga njine ee kubitabo gahari ndetse nahandi uzaga sanga unko kumakarito chango senahandi hose ee budja iu ga skanye ukure shizemo skaneri e bi i kaitaka kweri ka ibiri mobiyose bi hitaviza uvirewa lero ndaza ukura wawwe uzaza ukure chovitaa screenshot 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 nu rangiza ukura screenshot uze editinga ukure chovitaa crop ukure pinge ukure pinge nezuga jane moneza kamene naga profile uze editinga ukuru up 경찰 uza editi okazi ukura uze edbe hemotire ukura Indi nu rangiza ufeيل uze zulze waits na chindi tuzaza muri chrome recromingi anas tuzaza muri chrome even give o bicora of 10 megabayti ishana chango semagana viri kujirangu ze corona oco e menya password zing zing decoder online zing zing decoder 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 online kikoda online unranjiza wakande search numara wakande search bazaa kuzanira bazaa kuzanira hano hesho qira nguli kubire bu uza ikandao O professor E com licença, o músico que a mani começa. Usamos uma coisa com... Segura a pair! Depois você usa o Cardinals... Esamos, escolha,amми ele. Dobrindete os Diamonders! Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí